Paz e bem, Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós. Muito obrigado ao Padre Antônio, ao Padre Rafael Liano, a Dom João Francisco, aos Ministérios de Música, ao Coral Nossa Senhora dos Navegantes e Associação Musical Carlos Gomes. Obrigado de coração a quem participou, ao povo santo de Deus, às equipes de liturgia, às comunidades, aos benfeitores, e a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que realizássemos, com êxito, com unção, com fé, mais uma festa em honra à Nossa Senhora dos Navegantes. Somos paróquia de Magalhães, na cidade de Laguna. Estamos a serviço da vida. A nossa lembrança ainda temos à disposição, em nossa Secretaria Paroquial, as máscaras personalizadas, com nosso carinho, nossa gratidão à Nossa Senhora dos Navegantes. Obrigado e bênçãos de Deus, também a todos que nos acompanham através das redes sociais. Este mesmo programa você acompanha pelas redes sociais, como aqui pela Unisul TV, todas as segundas-feiras, ano 15, desta emissora. Que Deus abençoe a todos. O evangelho que a igreja nos propõe para hoje, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos, onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Começamos hoje o nosso caminho de meditação. Da palavra de Deus, com o livro de Gênesis, em nossa liturgia da palavra, nas santas missas, que temos ao nosso dispor, na graça de Deus. E no Evangelho, vemos Jesus sendo procurado, requisitado, para a cura de doenças, enfermidades diversas. E é com este Espírito que nós podemos encontrar no Senhor a nossa salvação. A nossa proposta de vida para levarmos à frente, caminhando, fazendo o que está ao nosso alcance, para diminuir as injustiças sociais, os vícios, o pecado. O pecado da destruição ambiental, da violência, dos vícios de tantas formas que temos em nossos dias. O nosso Deus quer nos curar de toda e qualquer enfermidade, de toda e qualquer perturbação, de toda e qualquer injustiça, que prive a liberdade, que tire a dignidade de suas filhas e de seus filhos. Contamos com apoio, com ajuda, com carinho, com a intercessão de Nossa Senhora dos Navegantes, a interceder por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria, José, a nossa família vossa é. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Desça sobre você e cada um de nós as bênçãos e a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Amém.